Oi meninas, tudo bem? Trouxe a blush box de novembro. Ela veio vermelha, a tampa vermelha com a caixinha rosa, igual a blush box de julho. Eu pensei que ia vir uma caixinha totalmente diferente pro fim do ano, novembro, olha só. Essa caixinha não me surpreendeu muito, não deu aquele chance de quando chega as blush box. Fiquei doida pra abrir, fiquei, mas os produtos dela não me surpreendeu. Veio o papel de seda, como sempre. Veio vermelhinho também, combinado com a tampa. Olha os produtinhos que vieram. Vamos começar a mostrar pra vocês, vou começar a mostrar. Veio esse óleo de amêndoas com colágeno da Muriel. É uma marca que eu não conheço, ainda não tenho nenhum produto dessa marca. Ainda não vi nenhum pra vender onde eu moro. Não sei o valor, o que seria um óleo desse. Ele é de 100ml. Óleo de amêndoas com colágeno. Ele é pra você usar após o banho, com o corpo ainda molhado. Você passa pra ajudar na hidratação. Tem um cheirinho bom. Cheirinho bom. Gostei do cheiro. Aquele cheiro de óleo de amêndoas mesmo, tradicional. Veio também essa lixa. As unhas, ó. Ela veio decorada. E tem uma de onça. Com glitter, olha. Bem bonita. Atrás é um nicho normal. Aqui atrás. Achei linda. Minha sogra que vai ficar louca por causa dela. Mas eu não vou dar essa não. Essa é minha. Minha sogra tem várias coisas de onça, assim. Estampa de onça. Veio também esse delineador. O delineador da Vivai. Vivai Makeup Studio. Ele é um delineador com a ponta bem fininha. Olha só. Bem fininha mesmo. Muito bom. O traço fica bem fino e preciso, né? Mas para quem tem precisão, sou péssima para fazer esses traços. E vai. Veio essa base fortalecedora. A base fortalecedora da realce. Você vê se vai focar direitinho. Para vocês verem. A base fortalecedora da realce. Eu uso muito essas coisas para a unha. No momento a minha está no cotoco. Quebrou tudo. Estava mega grande. Quebrou. Eu sempre fico trocando de produtinhos de fortalecimento para a unha. Essas coisas para melhorar o crescimento das minhas unhas. Então esse aqui eu vou usar. Depois eu falo para vocês lá no blog o que eu achei. Veio também esse mousse. Mousse esfoliante de menta da Mato Doce. Tem um cheirinho maravilhoso. A caixinha estava com o cheiro dele. Cheiro muito bom. Ele é um mousse esfoliante. Bem leve. Cheirinho de menta. Delícia. Pena que é pouquinho, né? Para o corpo todo vai dar para usar só uma vez. Mas valeu a pena já. Muito bom. Veio esse creme para as mãos. Da marca Guapas. Ele é o Secret. Não liguem para o meu inglês. Que é péssimo. Tem um cheirinho maravilhoso. Cheirinho. Consistência. Bem bonitinho a embalagem. Gostei. Guapas. Eu gosto muito de creme para as mãos. Para hidratar. Ele é bom. Veio esse... Essa amostra... Da Alphaparf. A alta moda é... Extra hidratação nutritiva. Repositor hídrico nutritivo. Uma dose Power. Uma amostra de 10 ml. Veio duas. Dá para testar e ver o resultado. Com essas duas dá para fazer uma avaliação bem legal. E o mimo desse mês. Foi essa caixinha de acrílico. Olha ali lá. Bem cuti cuti mesmo. Um lacinho. Que... É... A delicadeza que elas fazem com os... Com os mimos, assim. Com as embalagens. Veio para mim um... Brinquinho. Opa. Brinquinho. É um cogumelozinho. É um cogumelo. Eu não uso brinco muito pequeno, assim. Eu vou dar para sobrinhos... Para sobrinhas, né. Sobrinho não usa. Sobrinhas. Porque eu só uso brinco maior. É bonitinho. Mas... É o mimo baratinho, né. Vamos... Então é isso, meninas. A blush box desse mês. Foi isso. Olha. Eu... Fico a desejar esse mês. A blush box. Ela aumentou. Para 33 reais. Ela era 29. E alguma coisa. Eu não me lembro direito. E... Ela aumentou agora. Eu tenho uma para vir no mês de dezembro. E por enquanto vai ser minha última. Vai ser de dezembro. Porque eu acho que não está valendo a pena. Apesar que a de outubro eu gostei bastante. Mas também ela foi comemorativa. Porque a blush box estava fazendo um ano. Então as caixinhas veio bem recheadas. Com produtos bem legais. Pelo menos a minha foi assim, né. Porque eu vi vendo as outras meninas da blush. Da caixinha da blush. Cada menina ganha uma caixinha diferenciada. Com produtos diferentes dentro. A minha eu gostei de outubro. Mas a de novembro. Não veio aquela coisa para falar. Ai, nossa, adorei a caixa. Não veio. Eu gosto muito de esmalte. Gosto. Gosto de creme para as mãos. Mas não foi aquela coisa assim. Então, como eu tenho a de dezembro para chegar. Eu vou ficar só com a de dezembro. E vou dar um tempo. Porque aumentou o preço. E eu acho que não está valendo a pena. Se eu resolver voltar. A assinar a blush. Eu, lógico. Que eu venho mostrar para vocês. Então é isso, meninas. A blush box de novembro. Foi esses produtos que vieram. Então não esqueçam de acessar o meu blog. www.veroneidinaus.com E até mais. Beijo. Tchau.